E hoje foram divulgados os lances mínimos a serem pagos pelos vencedores dos leilões para os três aeroportos que serão concedidos à iniciativa privada. A expectativa é que o leilão ocorra em dezembro. São os três primeiros aeroportos federais do país que vão ter parte da sua administração entregues à iniciativa privada. O aeroporto de Cumbique, em Guarulhos, vai ser concedido à iniciativa privada por 20 anos. O lance mínimo no leilão será de 2 bilhões e 293 milhões de reais. Estão previstas para os próximos 18 meses a construção de um novo terminal de passageiros e o alargamento da pista de pouso e decolagem. O de Brasília ficará nas mãos da iniciativa privada por 25 anos e o lance mínimo no leilão será de 75 milhões de reais. Estão previstas para os próximos 18 meses a ampliação do atual terminal de passageiros e do pátio de aeronaves. Já o de Viracopos, em Campinas, também no estado de São Paulo, vai ser explorado pela iniciativa privada por 30 anos com lance mínimo no leilão de 521 milhões de reais. Também estão previstas para os próximos 18 meses a ampliação do atual terminal de passageiros e do pátio de aeronaves. A multa no caso da não entrega das obras no tempo previsto em cada aeroporto vai ser de 150 milhões de reais cobrada dos grupos que vencerem os leilões. A Secretaria de Aviação Civil já definiu o quanto deve ser investido nos três aeroportos. Quanto maior o prazo de concessão, maior será o investimento. No total, os três aeroportos devem receber 21 bilhões e 100 milhões de reais num período de 20 a 30 anos. Sociedades de propósito específico vão ser criadas para as concessões. Elas são espécies de empresas com ações na Bolsa de Valores que reúnem investimentos privados e públicos. Por exemplo, nas sociedades que serão formadas, 51% da participação vai ficar para a iniciativa privada e 49% para a empresa brasileira de infraestrutura aeroportuária, a Infraero. Os vencedores no leilão, previamente marcado para dezembro, ficarão responsáveis pela ampliação nos terminais de passageiros e a administração de lojas, bares e restaurantes localizadas nestes espaços. A proposta é uma proposta bastante equilibrada do ponto de vista de atendimento dos interesses desse público, no sentido dos investimentos se acelerarem no setor, de que a qualidade do serviço de atendimento ao usuário, que é o objetivo final, lhe aconteça. que você permita também ter uma arrecadação de recursos para que haja investimento nos aeroportos regionais do país. Além disso, obviamente, melhorar a gestão dos aeroportos, instituir melhores práticas, que permitam um benchmark no país, que aumente a competição entre aeroportos, permita o aumento da competição entre companhias aéreas, no sentido de, em última instância, atender ao usuário e, dentro desse atendimento ao usuário, existe uma regra de que não haverá aumento. Vai ser criada uma taxa de conexão nos aeroportos de Cumbica, Viracopos e Brasília. Ela terá o valor de R$ 7,00 por passageiro, mas será cobrada das companhias aéreas. A medida passa a valer a partir de janeiro e pode ser estendida para todos os aeroportos do país.